Há um ano, o Congresso Nacional sancionou a Lei 14.434, aprovando o piso salarial para os profissionais de enfermagem no Brasil. E após muita discussão, uma comissão temporária de representação foi criada na Alemes. A comissão é composta pelos deputados estaduais Júran Mocchi, do MDB, Lucas de Lima, do PDT e a deputada Mara Caseiro, do PSDB. O governo federal destinou o repasse de R$ 4,6 milhões para contemplar o piso de enfermagem. O valor é retroativo aos meses de maio, junho, julho e agosto e deve ser repassado aos enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras. Ficou definido que tão logo o governo federal faça o aporte de recursos, faça a transferência e deve estar acontecendo entre hoje e quinta-feira, o governo fez, nós voltamos a sentar para ver como vai ser feita essa distribuição, para que o servidor que está lá na ponta, ele possa até o final do mês receber esse dinheiro. O piso previsto na lei é de R$ 4.750 para enfermeiros, de R$ 3.325 para os técnicos de enfermagem e de R$ 2.375 para os auxiliares e parteiras. Em Mato Grosso do Sul, segundo o Conselho Regional de Enfermagem, há 30.804 servidores públicos estaduais na área de enfermagem. E Junior Mock falou que o primeiro passo foi dado, porém, há muito trabalho a ser feito pela comissão. Nós esperamos que esses repasses sejam repasses efetivos para sempre, não só os quatro meses como está vindo, que não seja um repasse provisório e depois suspende. Nós vamos resolver essa primeira questão, o recurso sendo repassado, atender os servidores e vamos continuar nas discussões que tem vários pontos ainda para que nós possamos avançar. A constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em decisão concluída no dia 30 de junho. Ao dar a decisão, o STF falou da carga horária em 44 horas. Na definição do Supremo, na decisão, o Supremo inova e coloca algumas questões que não estão inseridas na lei, principalmente em relação à jornada de trabalho às 44 horas. E também definir claramente sobre qual parcela incide, o vencimento básico, quais são as outras vantagens, de forma bem clara, que devem ser consideradas para ser, a partir daí, a crescer para atingir o piso. Com essa portaria ditada, nós teremos, os servidores do grupo de enfermagem de Mato Grosso do Sul, receberão recursos relativos a quatro meios de uma única só vez. O compromisso nosso e o compromisso do Estado é que nós façamos isso o mais rápido possível e num desafio de poder ser o primeiro Estado da Federação a pagar o piso da enfermagem a todo o grupo que trabalha nessa área para o Estado de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul